e aí galera que assiste meu canal tudo bom com vocês é é é é é garanto pra ele você não volta então galera e quem fala é o andré é o andré é o dono desse canal que aparece uma vez por ano é uma vez por ano é time não é a galera hoje eu queria mostrar pra vocês aqui que saiu que a escala streamline aqui que eu fiz dois anos não é essa que não quer ser com boca cor verde então galera é eu vou entrar aqui no concessionário aqui e vamos ver então como é que ficou vai ficar tá então vamos lá e aí ó entrou tá substituindo a escala streamline mas não sei se a merda estranha é que tem um cara que faz um mod lá tipo assim um mod é da caneta no concessionário mercedes entendeu eu venho aqui ó para dois e aí ó tá vendo aqui é essa tá bugada essa parte tá e você compra assim mesmo se quiser jogar aqui ó tá não vende aqui ó sendo ela né a camisinha lá tá aí ó comprei aqui vamos ali na concessionária tá renderizando o mapa velho tá travando assim a primeira vez desde a vortinha no mapa superior também né aí ó agora eu vou imitar o mod game aí que coloca uma música doidona vou passar só velho eu tô travando vai ficar feio e nem os mapas também no renderiz... aí ó renderizou aí ó aí mod game ó e aí a musiquinha lá doidona não é fraco sim que tá vindo pesado tá travando velho por causa do... eu nem tenho que formar a testemunha vamos ligar nosso scan ó visualmente... visualmente de visualmente de vírus já tá assim ó ó aqui eu tô tentando parecido no ar também resumo um bocado desde o computador ajuda nós eu rompo da bicha velho tá top demais não é só isso não galera vamos lá na concessionária no final lá pra vocês verem o que é vou aqui na câmera do dinho aqui não vai não opa um monte de computadora só porque tá gravando traga né só vai dar um hit tô aqui na loja do sessório né não deixei esse tambaloni então tá 3 cabine aqui top line high grind normal hoje tá high grind aqui porque é letitura né tá velho tem o chassi 6x2 vocês sabem como é que tira esse bug aqui que eu sei vocês sabem tá eu gosto que a mesma coisa mesmo ih eu vou ter que sair velho não tá vou deixar isso aqui confirmar pedido dá um Ask outro Ask vai em perfil velho perfil sim ai meu deus e volta de novo ah tá Então galera, first tank, já tirei o burro de lado, arrumei lá, entrei no perfil de novo. Então galera, vamos entrar na concessionária, oh velho, esqueci de renderizar o mapa aí, talvez no raso não, fraga. Entrei aqui na oficina, loja de acessórios, e a cabina já mostrei, chassi também, os motor que é os original, a transmissão é a mais foda, estilo mod game aí, então interior eu editei também, editei aqui ó, pra ver aqui o exclusivo, ih, o tesouroco aqui eu não quero não, exclusivo tá assim ó, exclusivo pra ver oito tá assim, tá por enquanto eles não viam com o budonado, só o trem, pintura velho, moça velho do céu, tem essa aqui né, e tem a pintura metálica velho, e as esquinas de sonã também, então eu vou por aqui velho, porque eu achei a chave aqui ó, essa pintura aqui fica chave galera, se vocês quiserem parar o vídeo aí, copiar mais ou menos aí, no velho, fica top, cadê velho, assim ó, fica top, então vocês jogam vermelho, fraga, assim ó, e aqui vocês colocam uma branca, assim ó, hoje fica top, fraga, então tá, vamos usar definição, aqui, jogam azul, hum, tá, vamos lá para os acessórios opcionais, essa que é a V1 hein galera, e tem estante de acessórios, é, tá, vamos começar aqui por baixo, aqui por baixo não, vamos começar por aqui, aqui, o vidro, o vidro aqui vocês tragam, ó, o vidro, pois é, tem um azul, azul doidão, tem esse escuro aí, não é tão escuro não, porque eu não achei o mate escuro mesmo, então claro, é o original né, tem um azulão velho, azulão, tem um espelhado, é quase a mesma coisa do claro, vou deixar o azul aqui, que eu achei mais louco, vou deixar aqui o, para só o original desse, desse streamline, tá, então já pode descer, aqui tem o adesivo aqui dos agrupamentos aqui né, GMM, GFM, GSM, só faço parte lá, 029, salve, salve, tem esse outro aqui do GSM, tem aqui do, do MDS, 0, 0, 0, 2, 4K, tem um mod game aí, saiu, o cara é louco, cara é louco demais, TBM, BESH tá fumindo, e o mais louco deles né, Transpisc, o próprio original, vou deixar o Transpisc aqui então, tá aqui, lá de dentro dá para ver melhor, isso aqui ó, antena, tem essa aqui, eu esqueci de colocar atrás, vai ficar na V2, sai, antena com alongador, na direita, minha antena com alongador, duplo, isso aí, velho, tem as latinhas de Red Bull ali ó, coloquei ali, ficou chave velho, latinha de Red Bull, deu trabalho velho, deu, 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 aqui ó, aqui ó, a caixa lá atrás, ficou indo, essa caixa aí ficou, não vê, eu tô apontando o dedo aqui pro, a tela aqui, olha lá galera, escuta o som dela, E aqui temos, trazido para a brisa, salve, 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 Felipe Matrix Games, pois é velho, tamo junto nessa, é nóis, sai, comprometido, mod game velho, nó velho, o dia que eu fiz minha Scania lá V1, que esse cara aí, esse carinho falou bem dela velho, nossa senhora é o cachorro aí velho, que pariu, tipo assim, foi o primeiro mod que eu soltei, e o cara fez o vídeo dela, então, é isso aí, mod game aí, e o transpisco lá, eu vou deixar o transpisco né, pra fazer o que os outros, é doido lá, não deu mais, brincadeira então, tem uma bandeira aqui atrás né, tem a mod game, Rota 2002 e GBN, deixa o GBN, pra fazer médio, tem as pranchas amigão, tem essa prancha aqui, tem a 2, tem a 3, a 5, a 6, a 7, velho, agora eu vou te contar, essa prancha aqui eu vou até deixar ela, olha o nome dela ó, essa ficou chata velho, ficou, velho, Eu pensei que não ia ficar louca, senão é essa prancha que ficou louca, hum, mod game, será que o cara é manja? Ah, trocar as rodas aqui também né, velho, apareceu esse pack de rodas aqui ó, Você não vê isso não, moça, roda de carro, deve ser algum mod que está ali e vem junto, então eu quero poliauxiliar ali, quer ver, ó a mensagem lá, uipou, tá aqui eu coloco esse pneu aqui ó, pretão, velho, tem que ter acabando velho, moça, E aqui ó, gudear, e aqui, colocar álcool scan, aqui, aqui, na rota da frente aqui, colocar speedline, hum, o pneu eu vou deixar esse pneu, tá, prancha eu já mostrei, acho que o acessório do interior aqui já tá tudo arrumado, Mas vamos pro interior, aqui tem acessório com boca, eu fiquei quase traí disso, olha mano, acessório aqui, pois é, do lado de cá aqui, tem esse galaxy telefone aqui, Mandar mensagem pra namorado de apoio, pois é, tem um conta giro, bem doidão, aqui, tem um peixinhozão aqui né, dos balais, aqui tem um Goku, Goku doido aqui ó, Ahn, aqui nós temos a K47 pra resolver os moídos aí da forma mais simples e razoável, e aqui temos a caixa ali que já tá ali, deixa eu ver aqui, latinha de Red Bull, lá pode ver que eu tô funcionando aqui também, Então galera, foi isso aí, espero que tenham gostado aí então, é, eu fiz aí com carinho aí então, se eu tá ganhando de brincadeira pra falar sério agora, fiz lá com carinho então, então galera aí, espero que tenham gostado, e lembrando aqui que na letra O, Olha lá ó, tem um farolzinho xenon ali pra vocês brincar, ih, eu liguei, vou parar a brisa véi, olha lá ó, pode ver que as luzes não tão funcionando, olha lá ó, então galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, falou, ih véi, deixa eu desligar essa ré aqui aqui, o eixo tá erguendo, Então galera, eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado desse cana aí, inscreva-se aí no canal aí, pra mais vídeos aí, mais cana aí, que ajuda pra caralho, e essa cena aí, especial de 500 inscritos, Então galera, falou galera, tudo de bom, entra lá no grupo TRS Biciclar pra atualizar o povo, falou, matrix, mod, é nóis, tamo junto, fui, tudo de bom.